Fala cunhados e cunhadas, beleza? Hoje a gente teve uma dúvida de um seguidor nosso, perguntando como que eu faço pra dimensionar o disjuntor da minha casa? Aqui nós temos o disjuntor trifásico, aqui nós temos o disjuntor bifásico e aqui nós temos o disjuntor monofásico, e aí que diferença tem isso cunhado? Bifásico é o que? 220? Ah, duas fases, isso mesmo, duas fases. E o monofásico 127? 127 parece que é uma fase só. Mas entre eles tem diferença assim? Um é mais potente que o outro? Ótima pergunta, cara. Bom, volta aqui no disjuntor aqui, vamos mostrar. Tá vendo que aqui no disjuntor mostra esse C10, esse 10 aqui significa que ele é 10 amperes. Sempre o disjuntor vai ser utilizado com corrente, que é o amperes, isso mesmo. Não é watts não. Não é watts, watts é a potência e 127 é a tensão que a gente tem na rede. Então, a gente vai usar corrente pra gente poder dimensionar o nosso disjuntor. Então, aqui, vamos falar, aqui, vamos voltar só pra explicar pra galera. Então, aqui a gente tem 10 amperes, 10 amperes, aqui ó, a gente já tem aqui 32 amperes, certo? E esse aqui, 40 amperes. Como que a gente vai conseguir dimensionar esses disjuntores aí da casa da gente? Vamos dar um exemplo aí, Cunhado, da tua sala de jantar, não, da tua sala de TV, né? Lá na tua sala de TV vai ter uma televisão, vai ter o roteador, videogame, videogame. Que jeito que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que saber a potência desses aparelhos pra gente conseguir fazer o dimensionamento do circuito. Então, vamos falar lá que a gente pega todos os aparelhos, a televisão, o modem, todos os aparelhos e a gente tem uma potência de 1.200 watts. Potência total, né? Somando tudo. Isso, soma todas as potências ali, somando tudo dá 1.200 watts. Certo. Entendeu? Então, pra 1.200 watts, você vai ter, lei de Ohm, né galera? Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então, isso é uma formulazinha básica aí da elétrica, beleza? Isso é pra descobrir os amperes? A gente descobrir a corrente, os amperes, isso mesmo. Então, a gente vai ter lá 1.200 watts em cima, dividido por 127 volts, a gente vai ter uma corrente de 9,44 amperes. Então, pra esse circuito de 1.200 volts, a gente vai precisar de um disjuntor de 10 amperes. Porque aí a gente vai, né, arredondar pra cima, você vai precisar de comprar um disjuntor de 10 amperes. Ô, cunhado, e se fosse 220? Boa pergunta, cunhado. Vai ser a mesma, a mesma forma. A diferença aqui é o seguinte, é inversamente proporcional. Quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, eu vou dividir 1.200 por 220. Por 220, isso mesmo. 5,45 amperes. Ô, cunhado, agora eu vou até o 1.200, né, então a gente vai ter que comprar um disjuntor de 10 amperes, né. Eu posso comprar um de 20, por exemplo? Você até pode comprar o de 20, mas só se sua carga for maior, porque não tem necessidade. O bom é você fazer o diminu... Por isso que a gente tá falando em dimensionamento, né. A gente tá dimensionando o seu circuito pra quê? Pra que, na hora que ocorrer algum problema, dê um curto, o circuito, o teu disjuntor, né, vai desligar pra não queimar os aparelhos. Mas, por norma, NDS 5410, diz que a bitola mínima utilizada em tomadas Tug, né, uso geral, tem que ser de 2,5mm. O fio de 2,5mm aguenta até 21 amperes. Então, você até pode colocar, desde que você... Ah, não, eu vou colocar umas tomadas a mais aqui, porque se eu quiser ligar futuramente, sei lá, outros aparelhos eu tenho uma queima, uma sobra aí. Você pode tá fazendo, nada impede. Mas, se você for fazer o dimensionamento correto do seu circuito, o certo seria 10 amperes ou, no máximo, 15% a mais. Ô, cunhado, e quantas tomadas eu posso colocar de uma vez, assim, por exemplo, na sala? Ê, cunhado, ótima pergunta. E a gente já fez esse vídeo explicando isso aí. Pode deixar o link pra galera aqui do ladinho aqui, ó, que vai tá explicadinho, mostrando quantas tomadas você pode colocar no circuito. E cozinha aqui, por exemplo, assim, airfryer, torradeira, tem mais que 1.200, 1.400 watts. Como é que funciona? Ih, seu cunhado, você gosta de fazer umas perguntas legal aí, cunhado. É, o que tem aqui em casa, né, é verdade nua e crua, cunhado. É verdade, tá certinho, é assim mesmo. É a dúvida da galera aí. Então, é o seguinte, ó, por norma, todo o aparelho que passar, né, de 10 amperes, ele vai precisar de um circuito exclusivo. Vamos dar um exemplo aí de, sei lá, um forno elétrico. O forno elétrico vai ter 2.500 watts, por exemplo. Se a gente dividir esses 2.500 watts por 127, vai dar a conta, cunhado? Vamos fazer a conta aqui rapidinho? Pera aí. Vai dar uma corrente de 19,6 amperes, tá pra ver? Tá. O que tem que ser feito aí nesse caso? Nesse caso, você vai precisar de fazer um circuito exclusivo, tá, pra esse seu forno elétrico. Uma tomada de uso exclusivo de 20 amperes. Aquela mais grossinha. Aquela mais grossinha, isso mesmo. Tá? E o cabeamento até chegar no seu disjuntor. O seu disjuntor, aí tem alguns detalhes. O fio de 2,5 vai aguentar até 21 amperes. Porém, como que você tá muito pertinho ali, né, você pode ver que você tá quase 20 amperes ali, vai esquentar muito o fio, vai começar a cair o teu disjuntor. Então, o correto é você colocar uma bitola aí acima, 4 milímetros, que vai aguentar até 28 amperes. E aí sim, você vai colocar lá um disjuntor de 28 amperes, né, de 25 amperes, né, vamos deixar aí uma sobrinha aí pro fio. De 25 amperes, um fio de 4 milímetros, pra você tá usando esse forno aí com sobra aí, não tem dor de cabeça, pra ele ficar caindo no disjuntor aí na hora que você estiver fazendo aquele frango assado, né, Cunhado? Isso se aplica só pra cozinha? Não, Cunhado, não, só pra cozinha. Lavanderia, né, lavanderia você vai ter tomada de lavar lá. Banheiro, chapinha, secador. Falando em banheiro e chuveiro, Cunhado, porque normalmente chuveiro é esse disjuntor aqui, bifásico, né? É esse disjuntor aqui, bifásico, são duas fases. O chuveiro, como que normalmente a potência do chuveiro é muito maior, e eu falei que ela ora aqui, é inversamente proporcional, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente, então a gente usa normalmente, não sempre, mas normalmente a gente usa o chuveiro com 220 volts. Porque a potência maior, a corrente menor. Aí você consegue usar uma bitola de fio menor e um disjuntor menor também, pra ele, né, tá usando a sua potência máxima aí e você não tá gastando muito na sua instalação elétrica. A gente tem um vídeo também, né, de bitola, né? Esse, Cunhado, temos, temos esse vídeo aí. Deixa o link aqui, galera, deixa o link aqui do lado aqui, Cunhado, pra galera dar uma olhada aí nessa parte de bitola aí, que também é muito interessante. E ajuda muito você fazer o dimensionamento correto. Além de tudo, você economiza dinheiro, né? Beleza? Cunhado, agora a última dúvida aqui. E lâmpada? Eu tenho que ter um circuito pra lâmpada também? Como é que eu dimensiono esse disjuntor só pras luzes? As iluminações, o correto é você deixar um circuito só pra iluminação. Como é, teve aí essa inovação aí de lâmpadas de LED, você vai conseguir colocar uma maior quantidade de lâmpadas no mesmo circuito. O fio de 1,5mm aguenta até 15,5 amperes. Então, isso quer dizer que você pode colocar aí um disjuntor de 15 amperes, por exemplo, em um circuito de lâmpada. Mas, em água, é lâmpada, hein? Nossa! É, por exemplo, aqui na minha cozinha aqui, né, cara? Ó, ela tem essas lâmpadas de LED aqui, 10, dessa daqui, cada uma é 5 watts. Então, ou seja, 10 dá o quê? 50 watts, é isso? 50 watts. Lembra quando, né, tava na casa da avó, ou até mesmo, né? Antigamente, né? É, a gente que tem esses cabelos brancos, isso aqui, já barba branca, a gente lembra disso aí. Que tinha aquelas lâmpadas incandescente, que era aquelas lâmpadas... 100 watts. 100 watts. Não iluminava nada. Uma lâmpada daquela, dava pra você colocar... 20 dessas. 20 dessas. A lâmpada de LED, ela é um pouco mais cara, mas a economia de energia dela é muito maior. E aí você consegue colocar uma quantidade muito maior de lâmpada, né, com a corrente menor. Então eu coloco um disjuntor pra todas as lâmpadas. Aí vai de quem estiver fazendo o dimensionamento. Eu gosto, quando eu tô fazendo o dimensionamento, fazer por setor, né? Por quê, cunhado? Vamos falar que você vai precisar de fazer a manutenção na tua cozinha. Você vai lá e colocar todas as lâmpadas. Você vai desligar a casa inteira, de todas as lâmpadas da casa, pra poder dar manutenção na cozinha, só. Então, na hora que você estiver fazendo esse dimensionamento, faz por setor. Ou faz a cozinha com a sala junto e deixa os quartos separados. Sempre você deixa, põe mais pontos, mais circuitos aí de iluminação, ao invés de colocar um só. Nossa, então o disjuntor tem que ser fraquinho. Qual é o menor disjuntor que tem? É o de 10? Eu acho que tem 8 amperes, se eu não me engano. Então esse já é o suficiente. Mas normalmente o de 10. É, é. Nossa, muito, muito suficiente. Beleza? Bom, gente. Espero que eu tenha tirado a dúvida aí da galera. Se você gostou, dê seu like aí. Estamos aí, toda semana tem vídeo novo. Não se esquece, né, Cunhado? Que coisa boa, né, Cunhado? Que coisa boa toda semana. Pra você aprender aí. Estamos aí ensinando a galera. Pra vocês ajudarem a gente, cada vez mais, o nosso canal a crescer. Então se inscreve no canal, compartilha, dá o seu like, ativa o sininho do YouTube, beleza? Falou galera, até a próxima!